Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez pessoal No GTA V Galera, pra fazer uma corrida de moto Que é isso, pirralho? Tô aquecendo a voz pra mandar um sal pra galera, tio Então manda um sal pra galera, ué É muita gente Pode mandar, não tem problema não É um salve pro Adilson, Pedrinho Almério, Matheus Felipe, Eduardo Prato, Juninho Armstrong, a Marta Mãe do Rod, Matheus Miranda, Leonardo Ferraz, Gianluca, Games Boys e Lu Herrera Salve do pirralho galera É isso aí galera, um salve pra vocês do tio Simpson Continue curtindo os vídeos que o tio Simpson vai gostar, beleza? Beleza galera, vamos embora pra corrida então A corrida de Akuma Vou apostar a 400 Vamos lá Vamos ver se a gente dá sorte Vamos lá tio Simpson Tio Simpson, você sabe porque que o Boi Baba Vamos lá pirralho Você sabe tio Simpson porque que o Boi Baba Não sei não Porque ele não sabe cuspir Vamos lá Vamos lá Olha, tem que pular essa rampa aqui Opa, ah, que isso Tinha que bater no coqueiro Tá querendo apanhar coco tio Simpson Aí, passamos E agora hein Tem que pular aí tio Tem que pular isso aqui Isso Ah, vai Não foi pirralho Tem que pegar mais distância Tio Simpson Senão não vai não Agora vai Vamos lá Pegar mais distância Não, aqui mesmo Vamos lá Não vai Volta um pouquinho mais tio Tá bom pirralho Vou pegar mais distância Aí Aí, ó Aí, tá vendo? Você não é nada sem eu tio Simpson Vamos lá, vamos lá Estamos em terceiro lugar Vamos tentar chegar no pódio Tem que manter a calma tio Simpson Nossa, mas também é tanta coisa Pra você bater que tem aqui Nessa corrida Olha só Tem que ter as habilidades, né tio Simpson Coisa que o senhor não tem Nossa, o pessoal tá lá na frente Tá bem longe Olha essa rampa aqui Agora você não alcança eles mais Aí Nossa, gostou pirralho Back flip Foi da hora Se o senhor não tivesse morrido, né Ia ser mais chique Vamos lá Ah, errei Tá muito ruim, tio Simpson Agora vai, hein Agora vai Aí, aí, aí Isso Pega o checkpoint Pega Pegou É isso aí, tio Simpson Tá indo E agora? Aqui embaixo? Isso, tio Simpson Vira pra esquerda aí Isso Tem que pular Tem que pegar a distância, tio Tem que pegar a distância, né pirralho? Tem Tem que pegar a distância ali Porque tá lá na frente Porque tá lá na frente o checkpoint Ih, o problema é que eu tô em quarto lugar agora Demorei muito É só acelerar, tio Sacanade Tô em quarto Ah não Ah, morreu Se ficar morrendo toda hora assim não dá, né Tô em quarto lugar, pirralho Pois é Isso tá muito ruim, tio Simpson Nossa Todo mundo me deixou pra trás Eu vou começar a torcer pros adversários, tio Simpson Porque o senhor quase não ganha as corridas Tem que pular na rampa ali? Nossa, onde é que tá o checkpoint? Vamos fazer um black flip aqui, pirralho Olha só É Pegamos o checkpoint Esse black flip o senhor tá foda, tio Vamos lá Tem que subir aqui Ah, olha só Ah, morreu Eu não sei porque que o senhor cismou com essa toquinha, tio Simpson Nem fazendo frio, tá? Tá fazendo calor, você tá usando toca? Isso é estilo, pirralho Você não conhece estilo Nunca viu falar de estilo, não? Tá estilo ladrão Estilo mendigo Toquinha arregaçada Deixa minha toca em paz Então tá, tio Não vou falar mais não Olha aqui, ó O checkpoint lá em cima Olha o tio Simpson Mitando nos saltos Nossa, que corridinha zica, hein? Essa é da hora, tio Vamos lá Estamos em segundo lugar já, galera Estava em quarto Estou em segundo agora É, pra quem estava em último, tá bom, né, tio? Bom demais, velho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tio Simpson é ruim demais Ele só fica atrás Nossa, ali, pega, pega, pega Pega o checkpoint, pega o checkpoint Pegou Isso Aí, tio Simpson O cara já tá passando o senhor aí, ó Ah, passou aí, ó Ficou atrás de novo Nossa, eu tinha entrado em primeiro lugar Aí, aí, aí Olha, deu certo Vamos lá Estamos na frente Estamos em primeiro, galera Só é muito noob, tio Vamos lá Muito ruim Mas essa moto A Kuma, ela Ela é boa pra pular Mas ela não corre muito Olha aí Abate, olha Passou na minha frente Põe desculpa não, tio Simpson O senhor é que é ruim mesmo Eita Passei na frente de novo Então vai lá Quero ver se eu ganhar, tio Simpson Será que a gente vai ganhar essa, pirralho? É, duvido Olha Aqui tem que ir com calma Senão, aí Bate Pra não fazer igual ele fez ali Ah, não Que sacanagem Olha só onde é que eu vim cair Agora não dá pra pegar o checkpoint Ah Assim eu vou perder, ué Além de ruim Só é sem sorte, tio Restaurar aqui É o jeito, ó Não dá Ah Eu tô em segundo agora De novo Tava bem em primeiro É Agora vai perder Tava indo bem Aqui tem que andar devagar É muito lugar pra bater Ó Entrei em primeiro de novo, galera Tô em primeiro de novo Primeirão Acelera Vai, tio Que dá Vai, tio Acelera Aí ele passou de novo Olha que sacanagem Ainda tá buzinando pra zoar ainda Essa moto dele é tunada, tio Olha só Ah Ali é chegada Não vou conseguir passar ele Vai, vai Não tem vácuo Não tem vácuo Ah Que isso Quase chegamos em primeiro Era só pegar o sovaco dele Ah, mas tá bom, né A gente tava em quarto Tá bom Tá bom, tio Sim Se te consola, tá bom Caramba Esse aí desistiu Esse aí desistiu Tá bom, né Tá bom, tia Tá bom Ficamos em segundo E é isso aí É isso aí galera Se gostou Deixa um like no vídeo Não se esqueça de inscrever no canal Se você não for inscrito E valeu Até o próximo vídeo Fui Valeu galera Deixa o seu like aí Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal